Fala, treinadores! Sejam bem-vindos à região de Brazar, uma região Pokémon totalmente inspirada em elementos da cultura, fauna e flora brasileira. Estão prontos para se aventurar? Porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Hoje, nós conheceremos de uma forma diferente os monstrinhos que habitam a região. Dessa vez, conheceremos a linha evolutiva das plantinhas aquáticas, Moralga e Victed. Peguem a sua Pokédex e vamos nessa! Rotom, eu acho que vou precisar da sua ajudinha aqui. Claro, Diego! Cloralga, o Pokémon Alga Verde. Habitam os rios e lagos da região de Brazar. Em geral, são encontrados em águas calmas e rasas. Submersos, passam a maior parte do dia absorvendo luz solar. Ao atingir o nível 20, o Cloralga poderá evoluir para o Victed, o Pokémon Planta Aquática. Habitam os rios e lagos da região de Brazar. As algas que crescem e se estendem em todo o comprimento de seu corpo servem de abrigo para pequenos Pokémon aquáticos. Que incrível! Essa linha evolutiva é inspirada nas algas, mas o que mais influenciou foi a Vitória Regia, uma planta aquática típica da região amazônica, que inclusive possui uma lenda de origem indígena Tupi-Guarani que explica a origem da planta. Gostou desse formato de vídeo? Espero que sim! Se gostou, deixe um curtir e comente se você teria um Cloralga ou um Victed no seu time e compartilhe com seus amigos. Isso vai servir de termômetro e eu vou poder trazer mais vídeos como esse para vocês. Obrigado! 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 Obrigado!